Macaquinhos não saltam Olha a nossa pequenina, Susana Romana A tua pequenina que está a destruir o seu telemóvel Estou a sentir, estou a sentir Estás a ir numa catfight Com ela própria também, porque hoje tinha ficado na cama Claramente, a nossa Susana Suspeito que hoje vai ser um dia muito longo Às vezes aqueles que começam de forma pior São aqueles que se transformam nos melhores dias Eu depois logo à noite ligo Não, não me vais ligar Não me vais ligar Às 4 da manhã dizia o Paulo A transparente Susana Romana Dá para perceber logo assim a vibração dela De borla rapidinho Hoje o meu filho perguntou-me Porquê é que vais trabalhar? Eu respondi-lhe não sei Bom, mas vamos a isto Como eu já aqui mencionei algumas vezes Eu sou casada com uma espécie de Paulo Rico do Minho Porque vê também todos os esportes Faz menos trocadilhos badalhos Com os nomes jogadores do que o nosso Rico Qualquer pessoa faz menos do que o Paulo Rico Que não se controla, é certo Mas tem, por exemplo, igual tendência Para ver todo e qualquer jogo de futebol Mesmo que seja entre a Associação Columbofila de Reykjavik Contra o Sternatopim Polho Caniche em Rio Tinto Ele está a ver Islândia versus Portugal seria, não é? Sim Rio Tinto contra Reykjavik Ok, ok, ok Acho que mesmo assim Rio Tinto é mais pessoas a morar lá do que Reykjavik Muito provavelmente Porque se a cidade pequena é aquela Malina, malina Na verdade, o Jorge vê qualquer desporto De Fórmula 1 ao curling Do handball ao lançamento do dardo Tudo isto é verdade E muitas vezes convido ao João a ver desporto com ele Especai-lhe as regras É bom Só que nem sempre com os resultados expectáveis Perguntam muitas vezes qual é que é o clube de futebol do João E a resposta é nenhum É a seleção, quanto muito para isso Nem isso Do alto dos seus 4 anos A figura preferida dele em campo é sempre quem? O árbitro Não me parece nada mal Ela adora árbitros Por dois motivos Ela deve ser a única pessoa A única pessoa, fica tão contente Dois motivos Primeiro, está muitas vezes vestido de amarelo Que é a cor preferida do João O São João disse sempre que está a torcer pelos amarelos Que normalmente são O guarda-redes e tipo Um guarda-redes e os árbitros Certo Por isso, o árbitro está vestido de amarelo Logo aí já está a contar E dois Porque tem os cartões Que mostra aos meninos que se portaram mal E ele adora essa parte E vai ter um cartão Que mostra aos meninos que se portaram mal Que é o branco Mas quantas vezes é que tu viste Um cartão branco na vida Tão poucos Tão poucos Eu só vi naqueles jogos Já fez hoje O João é obcecado por regras E por cumprir regras Por isso, para ele, o árbitro Que assinala uma falta É muito mais fixo Do que o avançado Que marca um at-trick Aquele que está ali a controlar Que está tudo os eixos Olha o que o Dário lhe merecia O meu filho um dia vai ser árbitro Fiscal das Finanças Fiscal da ASAI Ou Polícia de Trânsito Eu tenho a certeza Que é para o que ele está detalhado Vai ser ofendido, portanto Quando lhe já é filho da... Sou eu Filha da Rosana Ora, no maná Constante de desportos distintos Que o meu filho é Carinhosamente coagido a ver Pela sua entidade paterna Ele tem preferidos, claro Mas só vai nos Itaros Digamos que nenhum dos desportos Preferidos do João É um desporto no qual Eu o possas inscrever Com uma atividade extracurricular Também não tem Cadernetes da Panini E nenhum deles é sequer Praticado profissionalmente Em Portugal Os desportos preferidos do João São Snooker E esquialpino Snooker Quase facilmente tu consegues Nem que seja uma Daquelas mesas mais pequenas Sim, sim Mesmo se for uma das oficiais Também não é assim Vais a qualquer café Mais ou menos Vamos por partes No esquia, amor Já não te posso dar Mas olha Podes ir lá a casa Que eu em Viana tenho Pode ir para lá treinar Pronto Vai ter que ser Pronto Ana Moreira Porquê? O snooker É difícil experimentar Porquê? Há muitos salões de jogos Que têm Mas são internitos A menores de 16 anos Isso também é verdade O João não pode Mas podes pôr numa mesa De snooker na tua sala? É claro que posso Na tua também Pois vou falar Exato, exato Eu não sei muito bem Como é que eu explico ao meu filho Que os amigos dele podem jogar futebol Do qual gostam muito Mas que para ele jogar snooker Constitui uma ilegalidade Não pode Como se o hobby Que ele quisesse experimentar Fosse o equivalente A fazer anfetaminas Para tráfico Numa cava em Moreira de Rei Tipo, filho Não podes, é ilegal É ilegal E o esquialpino? Necessita Como não dá a entender De algo equivalente aos Alpes Vem o nome Esquialpino E o nosso bairro Até é muito completo Tem dois Lidl Um Aldi Um Continente Uma sede do Instituto De Mobilidade e Transportes Mas não tem os Alpes É que falta, não é? Fica a faltar Não sei se o Presidente da Junta Das Avenidas Novas está a ouvir Mas não há os Alpes Não existem os Alpes Para a prática do desporto Acho isso mal É uma discriminação Para a minha criança Por isso, pronto Estou a tentar Sei lá Com o seu pai com badminton Mas ele é muito focado Ele é muito focado Cricket também não vai ser fácil Eu só queria no desporto Tenho que eu pudesse inscrever Também não pode ser Volleyball de praia Porque aí obrigar-te A ir para a praia Não é a coisa que tu mais gostas No inverno tudo bem No inverno posso Chega o prão e ele está sozinho E vai ficar com uma boa coxa Vai ali todo grandão E com um bom braço também Volleyball de praia se calhar Mas para já, enfim Estou aqui com dificuldades Posso inscrever-lhe para árbitros também Vai-nos pôndo a par Vai-nos pôndo a par Como é que isso está, está bem? Como é que eu vou? Sim Macaquinhos no sótão